Bom, crianças, então vamos logo sair dessa piscina, daqui a pouco anoitece. Ah, anoiteceu. Nossa, mãe, aqui tá tudo escuro, você deveria colocar uma luzinha aqui, né? Ah, é verdade, filho. Gente, aqui não tem luz, eu não sabia disso. Tá, vamos, crianças. Mesmo assim, eu colocando umas luzes aqui, ainda tá meio escuro. Pronto, mãe, vamos. Manu, sai daí, gêmeas também saiam. Ai, tá bom, eu já tô com frio mesmo. Tá, vamos lá, crianças. Mãe, você vai ficar aí? Eu não. Tá, vocês entram depois da gente. Mãe, a gente já tem que colocar aqui roupa. Podem colocar o pijama de vocês. Manu, eu vou te emprestar um pijama hoje. Sério? Aham, mas eu tenho que voltar. Voltar por quê, Manu? Uai, mas eu não vou poder dormir aqui. Ai, que nada, Manu, você vai dormir aqui sim hoje. Tá, né? Olha, eu tenho esse pijama e esse. Hum, eu prefiro esse. Prefere esse? Tá bom. Obrigada. De nada. Você quer um laço? Hum, não, tudo bem. Ai, pode usar assim, Manu. Ai, não combinou comigo. Então eu uso. Quer uma tiara, alguma coisa? Acho que não, posso ficar assim mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui pra eu te dar. Precisa me dar nada, não. Cara, eu acho que tem uma tiarinha mais bonitinha aqui essa. Ah, que é esse acessório meu? É bem bonito. Deixa eu ver. Ai, gostei. Tá bom. Então vamos? Vamos. Ai, tem que guardar meu... Minha boina e meu óculos aqui, meu pai. Você quer estudar um pouco? Eu nunca estudei, eu nem estudo. Na escola. Ah, é verdade. Vou falar pra mamãe, tipo, na escola nossa. Não, não precisa. É precisa sim, Manuzinha. Vamos. Tá bom. Ai. Meninas, troquem de roupa. Quer ficar brincando aqui? Pode ser. Uh. Vamos trocar de roupa, irmã. Nós nem arrumamos as malas, né? Não. Mas nós vamos ficar de pijama pra ficar melhor. Tá bom. Vamos. Vamos. Ai, vamos tirar esse óculos, né? Nós não é doida de ficar usando óculos. É, talvez a gente seja um pouquinho. Concordo. Ai, gente. O jogo travou. Irmã, vamos ficar pulando aqui. Ai, amei. Peraí. E aí? Ah, Manuzinha. Tá se divertindo? Muito. Ai, que bom. Podem ficar brincando. Eu vou ficar aqui olhando vocês. Tá bom. Vamos, filho. Eu vou trocar de roupa. Ok. Amor, eu vou ficar aqui com você. Tá bom. Ai, ai. Ai, eu vou pro meu pijama. Cadê meu pijama? Ai. Ai, eu vou ter que colocar esse daqui. Sumiu o outro. Vou ficar com esse mesmo. Ai, eu vou balançar aqui. E eles ficaram brincando por um tempo. Ai, ai. Amor. A gente tem que ir lá buscar as crianças. Vamos comer. Crianças, vamos comer. Uh. Uh. Vamos comer sim. Eu já tô morrendo de fome. Eu também. Ai, tá bom. Então vamos. Manu, você quer passar alguns dias aqui por enquanto? Ai, eu quero sim. Ai, tá bom. Então, filha, depois você dá algumas roupinhas pra Manu, tá? É, mas tem umas roupinhas minhas lá. Vem, filho. Tem umas roupinhas minhas que tem... Que tá toda... Que tem umas roupinhas minhas lá. Que tá... Que não servem mais em mim. Então, aquele maiô não servia mais em mim. É seu, tá, Manu? Aquele maiô. Ai, sério? Uhum. Depois eu vou te dar outro. Porque eu acho que tem mais um. Hum. Entendi. Muito obrigada. Vocês estão sendo muito gentis comigo. Ai, Manu. Não tem problema, querida. Tô pensando até em te adotar, Manu. Sério, eu queria muito ter uma família como vocês. Não só porque vocês são ricos, tem dinheiro, tem essas coisas. Não. É porque vocês são muito amorosos comigo. Ai, Manu. Então vamos lá na justiça agora? Ai, sério? Uhum. Eba. Apesar que a gente tá tudo de pijama, mas não é assim mesmo. Ai, sério. Não, eu vou emprestar umas roupinhas aqui que tá aqui embaixo. Que não vai subir, não. Acabou de descer. Ai, Manu. Tem umas roupinhas lindas lá na minha... Lá. Eu adorava elas. Só que agora eu acho que eu vou te dar elas. Porque tem umas lá que não me serve. Ai, tá bom, tá bom. Pode ser. Não tem problema. O importante é que eu tenha roupa pra vestir. É, Manu. Verdade. Nossa, aqui tá tudo escuro. Nossa, tá mesmo, mãe. Aqui nem luz tem também. Ah, não. Tem sim. Ai, gente. Amanheceu sem querer. Ai, gente. Foi sem querer isso aqui, tá, pessoal? Foi um erro. Um erro técnico. Ai, meu Deus. Vamos, gente. Vem, Manu. Olha, Manuzinha, eu coloquei até uma cadeira a mais aqui pra você. Ai, obrigada. De nada. Vem, filha. Ai, por isso coloca o meu laço. Vamos, crianças. Vocês não vêm na justiça, não? Ah, é verdade. Crianças, eu e seu pai vai trocar primeiro. Aí, filha, já vem aqui. Amor, deixa eu trocar com a sua... Com a... Meninas. Meninas, venham aqui, ó. Vem, Manu, também. Você. Tô indo. Meu Deus. Amor, sai daqui, pelo amor de Deus. Nossa, tá bom. Vou esperar aqui. Vamos, meninas. Olha, vamos trocar de roupa. Cília, qual você quer pôr? Eu quero pôr essa aqui do trovão, mãe. Por favor. Sempre que expõe essa roupa. É, tá bom. Eu vou colocar essa roupa aqui, ó. Que é bem... Ei, eu não quero pôr isso, não. Parece roupa de véia. Nossa, filha. Não, vou pôr esse vestido aqui. Hum... Ah, mãe. Não vai ter roupa igual a gente. Vixe, é verdade, filha. Tá, meninas. Vocês vão com essas roupas aí, hein. Tá bom, mãe. A gente vai. E você, manuzinho? Qualquer uma, tá bom. Hum... Peraí. Deixa eu dar essa aqui. Me dá não, né? É, emprestar. Deixa seus pijamas aí, meninas. Porque aí, depois, quando a gente chegar... Aí, quando a gente chegar, vocês deixam essas roupas aí, ó. Aí, vocês venham pegar. Hum, tá bom. Ai, tem uma roupa que ficou aí, minha. Ai, desculpa, Manu. Esqueci que era sua. Tem palavra, não. Vamos, meninas. Vamos. Pode sentar aí, Manu. Amor, vai trocar. Filho, vai se trocar com seu pai. Tá bom, mãe. Vamos aí, vai deixar nossos pets aí. Ai, não tem problema, filho. Vamos, pai, troca de roupa. Nossa, olha aqui. O quê? O pai, tem uma roupa minha aqui. Não, filho. Essa aí é minha. Você tem uma igual. Ah, tá. Por isso que eu confundi, né? Deixa seu pijama aí, menino. Tá bom. Tá bom. Vamos, crianças. Vamos. Ai, meu Deus. Então, vamos lá pra justiça, né? Gente, a justiça é onde você adota a criança. Sei lá, acho que é isso, né? Parecendo aquele filme, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.